Modo mistério, novas melhorias na liga de clubes, missões, novas skins, vamos conhecer também a nova tela de carregamento do Brawl Stars Tudo isso agora, aqui no canal Bruno Clash É meus amigos, bora conhecer a tela de abertura nova aí do Brawl Stars, olha que doideira, vamos lá hein Hum, tá top demais mano, profundezas meus amigos, profundezas E vamos começar já naquela pegada top que é conhecer aí as melhorias, as novidades do Brawl Stars rapaziada Então vamos conhecer direto a liga de clubes, vamos conhecer tudo sobre liga de clubes, o que vai ser os jogos de clubes aí, missões e tudo mais Bom, a liga de clubes agora ela conta só com as contribuições mais altas de troféus, 24 membros com mais troféus acabam contando aí, fazendo parte da liga de clubes A questão de troféus né, então os outros 6 membros eles ainda receberão recompensas, vão receber recompensas dependendo é claro dos bilhetes de cada um Bilhetes usados né rapaziada, os troféus máximos do clube também vão só contar com os melhores 24 membros Então tem 6 aí pra você dar uma tranquilizada, dar uma melhorada aí, se a galera tá subindo e quer fazer parte pode ser que não faça diferença pra você a princípio, tá bom? E também o aumento das recompensas de moedas vai acontecer pro top 3 do clube, o que é bem legal, em 15%, então isso é bacana O top 3 do clube, quem brigar ali pra ficar entre o top 3 vai ganhar mais 15% aí, isso é muito bacana Vamos dar uma olhada aqui ó, nessa tela tá aqui, jogos do clube, a gente vai aqui já direto pra essa informação pra entender Jogos do clube chegaram, joga com seu clube e ganha recompensas da loja do clube toda semana Toda semana, cada semana terá um jogo do clube ativo, então ou vai ser semana da liga de clubes ou vai ser semana de missões do clube, tá? Na liga de clubes você joga contra outros clubes na liga de clubes pra tentar conseguir maior recompensa de posição e subir nas ligas, como a gente já conhece, né? A semana de missões do clube vai ter aí algumas missões pra galera completar Então complete 3 missões especiais pra ganhar pontos pro seu clube Quanto mais missões seu clube completar durante a semana, melhor será a recompensa de todos, olha que top Agora vamos ver mais a respeito da liga de clubes Semana da liga de clubes, batalhe contra 7 clubes na semana da liga de clubes Joga em eventos da liga de clubes em 3 dias distintos pra obter maior classificação de troféu do clube É isso, é preciso usar ingresso pra jogar em disputas da liga, como a gente já sabe, né? O melhor clube da semana ganhará as melhores recompensas, clubes serão promovidos e rebaixados Como a gente já sabe também, bônus, joga com colegas do clube pra ganhar mais, ganhar troféus de extras nas disputas A gente já sabe também Agora vamos ver as missões Semana da liga de clubes Não, é, opa, vamos pra próxima Missões da liga, semana da missões de clube Durante a semana de missões do clube você receberá 3 missões pra completar Então 3 missões pra completar durante essa semana Ao completar missões você garante pontos para o clube Quanto mais pontos o clube ganhar na semana, melhores serão as recompensas de todos Complete pelo menos uma missão do clube pra receber a sua recompensa Aí ó, fica ligado, hein? Joga com colegas do clube pra ganhar progresso em dobro na missão Isso é bem bacana também, aproveite, hein? E também tem a loja do clube Ao jogar na liga de clubes, completar missões você ganha moedas do clube que podem ser usadas na loja do clube Top! Na loja você pode acelerar seu progresso em até 50% Encontrar visuais exclusivos Vamos dar uma olhada nessa loja do clube que tá aqui, ó É lá, a loja é mais ou menos a pegada que a gente já conhece Você pode acelerar o progresso Adquirir visuais exclusivos, etc Tá aí tudo pra vocês Como a gente já tem a ideia, tá? Deixa eu ver aqui a semana da liga de clubes Nada mais é do que aquela imagem que tá aí embaixo Então vamos lá, vamos dar uma olhada Essa próxima é a semana da liga de clubes É isso? Ah, tá, tá Aqui então, tá marcando que daqui 4 horas e 49 começa a semana da liga E aí vamos ter aí a disputa de liga como a gente já conhece Nesses modos aí que a gente tem Então tem bastante coisa legal aí pra gente Pra gente poder jogar Então vai ser semana sim, semana não de liga Nas que não tiverem liga vai ter missão O que é muito top Uma coisa bem legal, né Nas ligas a gente vai poder agora ter sugestão, né Na liga estelar a gente pode dar a sugestão de brawlers Para o nosso amigo, nosso companheiro Então você pode ver os brawlers do companheiro E poder fazer sugestões O que é bem legal, galera Bora dar uma olhada agora no modo mistério, mano O que será isso? Modo mistério, rapaziada, tá aí, ó Vai aparecer um slot novo pra vocês O modo mistério É um mistério, né, rapaziada Como o próprio nome diz A gente já tem a imagem aí, ó Mystery Mode O modo do jogo e o mapa E os modificadores são sorteados É um verdadeiro mistério que você vai jogar Então, ele vai ser jogado da seguinte forma, rapaziada Quando você clicar aqui pra jogar Ele vai ter um selecionado Um modo de jogo E também, aleatoriamente, um modificador Olha que top, mano Que doideira Então ele vai escolher um modo de jogo Um mapa e um modificador Aleatoriamente pra você Você vai ter que jogar ali Se virar no GG e fazer a boa, tá? E isso daí tudo, é claro É realizado, é escolhido Via Brawl Stars Realmente o sistema manda pra gente E vamos pra cima Com o que vier Não tem muito o que fazer, tá, galera? Bom, vamos dar uma olhada então agora Nas skins Vocês gostariam de saber das skins? Bora ver as skins mais tops do Brawl Stars Bom, vamos começar aí com, é claro O Fang Polvo O Fang Polvo 79 gemas É mais ou menos o que vai custar aí O que pode custar ele na loja Mas Você pode ganhar ele também Nos sorteios que estão acontecendo Eu vou deixar os links aqui Na descrição pra você Eu tô sorteando também Junto com outros criadores Então você pode ganhar aí E ter antes de todo mundo no jogo Esse Fang Bonitão aí O Fang Polvo Ó que top Ó que legal que tá Esse Fang Polvo Ele custa 39 gemas Mas pra você Pode sair de graça Caso você seja um dos sorteados Se liga Link na descrição Qual será a outra skin, hein? A outra skin é o Colt Tubarão Ele vai vir aí no Brawl Pass No patamar 1 É esse daqui Que tá na tela pra vocês O Colt Tubarão Bem legal Todo estiloso Meio brabo esse aqui É marrento O Colt Tubarão Gostei aí da arma Eles são tubarãozinhos E também A bandana ali Também é muito legal É bandana que chama? Não sei se chama Mas bandana Tá com um cinto top Muito legal Uma calça lá pra cima Puxada Top demais Esse é o Colt Tubarão De graça aí Pra quem adquirir O Brawl Pass Tá no patamar 1 Então vamos dar uma olhada Na Belly A Belly Coral É rapaziada Essa aqui é a Belly Coral Olha que top também que tá Tá bonita demais, mano A Belly Coral Tem até aqueles negocinhos Como se fossem chifrinhos Mas são coral, né? Coisas de coral E a galera vê aí Os detalhes Na capa Na parte de cima ali Do capuz também Tem ali tipo um tubarãozinho Na arma Tá muito legal também Essa é a Belly Coral Que tá com óculos aí O óculos verde Top da balada Belly Coral Top demais E o Brock? Será que o Brock Carteiro Tá legal? Vamos dar uma olhada Esse é o Brock Carteiro Meus manos Olha que top que tá ele Tá muito legal Muito legal mesmo O Brock Carteiro Tá muito bacana É uma entrega, né? É uma entrega presente de grego Eu diria Porque vem ali logo A bazucona dele lá dentro Mas tá até com crachazinho Boné Oclinho Tá muito bonitinha, mano Essa skin Do Brock Carteiro, mano Muito top mesmo Fizeram até uma brincadeira Do meme Daquele mano que faz Assim, né? Muito top O Brock Carteiro Tá bonito demais Ele vem aí Na Liga Estelar Além, é claro Desse kit aí De skins Nas profundezas Inspirado nas profundezas Vem também O Faraotis Que vem no Brawl Pass No patamar 70 Mas esse A gente segura E mostra pra vocês Logo mais, rapaziada Bora dar uma olhada Então agora Nas skins Em parceria com O BT21 BT21 Bora lá Esse é o Edgar Tata Edgar Tata Tá aqui pra vocês É... A nova skin aí Inspirada Inspirada não Criada pelos Rapazes Do BTS BTS ali, rapaziada Do K-Pop Desenharam aqui O Edgar Tata Muito legal É... Essas skins Vão ser mais ou menos Aproximadamente 149 gemas Ainda não tá confirmado Mas... Mais ou menos Nessa pegada Esse é o Edgar Tata Vamos dar uma olhada No Rufus Shime Esse é o Rufus Shime Isso aí, ó Mudou legal Já tirou aquela aparência Como disseram Tirou a aparência De bravo De mal Ele veio bem fofinho Bem bonitinho O Rufus Shime Esse é o Rufus Shime Agora Cês tão curiosos Pela BBRJ? Bora lá Essa é a BBRJ Rapaziada Pra vocês aí, ó Bem maior, né Do que o normal A Bibi Grandona, mano Meu Deus Tá com um taco top ali Bem fofinho também Muito legal Mas... Tô ansioso pra conhecer também Sandy Koya E aí? Será que é legal? E apresento pra vocês O Sandy Koya Sandy Koya tá aí pra vocês Ó que fofinho Dormindo Cara de dorminhoco mesmo, mano Cara de dorminhoco Tá top Aí o Sandy Koya Olha que legal os detalhes Ele dorme ali Até na bola Num saquinho ali Muito top Esse é o Sandy Koya Vamos dar uma olhada agora No Jack Jack Cookie E aí pra vocês O Jack Cookie Olha que legal, mano Esse aqui A Gi gostou demais, mano Achou muito top Curtiu Jack Cookie Ele fica pulando Muito top Muito bacana O Jack Cookie também Aí Dessa parceria Com a Line, né Que aí É B221 Com o Brawl Stars Bora dar uma olhada então agora Com o Meng Bull Será que tá legal? Galera Vocês já viram Um Bull Tão fofinho como esse É um cavalinho Bull É um cavalinho Bull Tá até com mullets ali Tá com mulletzinho brabo Cavalinho nas costas ali Esporinhas ali na perna No pezinho Tem ali até um Como se fosse um piercing, né No Na arma Igual aquele que tá no nariz Também ali Tá a hora Esse é o Bull Meng, mano Bull Meng Mas não é o último O último Que a gente traz É o Tiki Shuki Bora lá E tá aí pra vocês O Tiki Shuki Tiki Shuki Tá top demais também Muito legal Eu gostei Essa eu achei muito legal também Tiki Shuki tá muito bacana Cabecita ali Mão cara de bravo, né Mão muito louco É o Tiki Shuki Gostei muito Galera Como eu disse pra vocês Aproximadamente 149 gemas aí Na loja Também vão vir aí Skins douradas e prateadas Do Feng Da Bonnie Da Janete Do Grom Da Eve E também Da Penny Galera Agora Tem uma outra skin Que a galera gostou muito também Que vai chegar em agosto Bora dar uma olhada Na DJ 3MZ Essa é a DJ 3MZ Produzida aí Pela Bounce Duck Skin aí Feita Pelo Bounce Duck Que é um Um skin Do Super Cell Make Muito legal E tá linda realmente Da AMZ Essa skin Tá muito top Pra mim Uma das melhores skins aí Com certeza Top demais Tá bonita pra caramba Essa skin da AMZ Agora tem a AMZ DJ E o Frank DJ Dá pra fazer uma balada Dos dois né mano Que loucura rapaziada Comenta aí embaixo Qual das skins Você mais gostou Qual mais você Curtiu rapaziada Comenta aí Que eu quero Saber também Meus manos Vai De qualquer forma Tem muita coisa Legal também Rapaziada Tá Tá cheio de coisa legal Ah E tem mais coisas Pra vocês também ó Vou dizer o seguinte Rapaziada Além disso Além de todas Essas novidades Temos também Os desafios Desafio vai ter Desafio da Brad Randons Da Penny Dos três desafios Do modo de jogo Três desafios De modo de jogo O desafio mais difícil De todos Eles chamam também E o desafio Do aniversário Do Clash of Clans São desafios Que vocês pediram E a galera fez Além disso Eu vou colocar aqui na tela Algumas coisas pra vocês Tem novos Sprays Pra vocês Muito legais também Que tão chegando Brawlers Específicos Ali também Vão ter A Rosa O Bale O Poco É o Primo Daryl Carl Rico Jack Penny E vai ter Novidades também Com o desafio Do aniversário Do Clash of Clans Como eu disse pra você Vários desafios Que vem neles As skins Do BT 2&1 Que vieram também Então esses São uns detalhes Bastante legais Mas de extra Pra vocês Vocês vão ter também Novos ícones De perfil Tô passando algumas coisas Pra vocês aí também As imagens Ícones da Liga Estelar Tem skins Muito top Coisas Bad Randoms Luta nas profundezas Muito legais aí também E bandeira De pirata Tem muita coisa top Pra vocês aí Que tá chegando Tão vindo aí Coisas novas pra vocês Tá bom? Muito legal Muita coisa aí Pra passar pra vocês Tanto que não acabou E a gente vai voltar Assim que a gente puder Com mais novidades Pra vocês Tá bom? Pra isso Não esquece Se inscreve no canal Deixa seu like Estamos voltando com tudo E precisamos do apoio De vocês Tá bom? Muito obrigado Tamo junto Valeu Bruno Clash Partiu Falou E foi E aí Pai Tchau E aí Pai Tchau Tchau E aí